A gente só quer saber porque a gente quer fazer a matéria Opa, oi, tudo bem? Quem que é o líder aqui? Não, tem uma coordenação Então a coordenação, quem que é a liderança, a coordenação? Tem uma coordenação, tem várias pessoas Então quem são os coordenadores? Então, por gentileza, faz o favor para mim Não, porque nós temos uma ordem judicial Tá, o desembargador É totalmente proibido Foi revogado qualquer direito que tinha em relação Essas manifestações, essas bandeiras aqui A gente grita, a gente não quer problema com vocês Você sabe disso, eu já tive aqui antes Nunca tivemos problema com vocês Só que hoje aqui, ó Essa reunião de vocês Hoje não vai ter o Boa Noite Liga Não sei se vocês já fizeram ou não Não vai ter Porque daí o Botec, a coordenação A coordenação, a coordenação Nós temos a coordenação Então assim, a partir de hoje não tem mais Essa possibilidade E esse Boa Noite Liga É toda uma... É, tem um senhor É, vai chamar o Daniel pra mim Tá bom? Então faz um favor pra mim Você olha bem, veja, vê se o que tem é rua É, o que é privado É, não, é qualquer tipo de manifestação Olha bem, não, não tem nada Qualquer tipo, ó, qualquer tipo de manifestação Eu, eu, eu estou aqui Então, fica divulgado Qualquer tipo de manifestação Tá bom? Então eu peço pra que seja respeitado Essa ordem do desembargador Porque, assim, a gente vai Pria essa determinação O senhor poderia mostrar pra gente Determinação do quê? Verdade Tá querendo proibir uma manifestação em espaço privado Não, mas a ordem do desembargador O senhor é o tenente de nascimento Eu sou o juiz federal Edevaldo de Medeiros A ordem do desembargador Até onde eu conheço É pra via pública E nós estamos conversando aqui dentro E eu, assim, eu estou aqui pedindo Pra que não ou, não haja Não haja o Boa Noite Lula Porque estão sendo avisados Que não é pra agir Dessa maneira Se ele tiver esse Boa Noite Lula Nós vamos ter que prender ali Coordenação Por desobediência Então, assim, pra evitar O senhor vai me prender também? Ah, eu tenho que chamar o responsável Então tá bom Pois, mas o senhor sabe Nós temos que fazer a nossa Porque se a coordenação For fazer o Boa Noite Lula E eu vou fazer junto com eles E o senhor vai ter que me prender também Se tiver que ser preso Daí o senhor sabe Que nós vamos agir E depois nós vamos procurar o direito De cada um Tá certo O senhor sabe como funciona A gente obedece ordens Existe uma ordem do desembargador Sou juiz federal Só que primeiro o conteúdo Tem que ser cumprido Não